O cara da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. E além do pãozinho com café, vale optar por frutas, sucos, refrigerante. Ah, isso não pode não. Mas na mesa e na geladeira do seu Jânio, a bebida não falta. Só enquanto conversávamos, ele tomou três copos. Adoro esse suco. Esse refrigerante é como se fosse minha água do dia a dia. Se tiver ele, eu não bebo água. Meu filho também. Então aqui é o seguinte, a gente dorme muito tarde. E eu não consigo dormir sem tomar um copo desse refrigerante. Então se não tiver, ou eu saio para comprar, independente da hora, ou ele. Nós já saímos daqui de dentro do condomínio, três horas da manhã, para procurar pôr o gasolina para comprar ela. A única que não toma refrigerante nessa casa é a Nalva. Já deu bronca, fez cara feia, mas não adiantou. Já falei bastante com eles, que não é saudável e tudo mais. Mas eles insistem, são compulsivos. E não é só ele não, viu? Conhecemos a Fernanda no supermercado. Enquanto ela comprava o quê? Refrigerante com o filho. Qualquer semelhança com a história do seu Jânio não é coincidência. A galera está trocando água com refrigerante. Eu não bebo água. Só que aí eu coloquei uma política em casa para as crianças, que de segunda a quinta, eles tomam suco. E aí, na quinta, tarde, já libera o refrigerante até o final de semana. Parece que o pequeno João Pedro não enlou o vício. Eu até gosto, só que tem vezes que eu prefiro o suco. Sério? Então quer dizer que seu filho já está preferindo o suco e aí é viciado em refrigerante a senhora? Sou eu. Ainda bem, né? Pelo menos não estou repassando isso. É, pelo visto, quem gosta mesmo de refrigerante não se importa muito com os efeitos da bebida no organismo, não. Mas pesquisadores alertam. Consumir grandes quantidades de refrigerante pode ser arriscado. Por exemplo, está provado que quem toma pelo menos uma lata da bebida por dia tem 20% a mais de chances de desenvolver diabetes. Mas será que dá para tomar um copinho de vez em quando ou a bebida precisa ser abolida do cardápio? Essa nutricionista desaconselha o consumo. A principal fonte dele é o açúcar. E o açúcar é convertido em gordura, transformando assim as nossas células adiposes maiores, fazendo o nosso peso aumentar. Depois disso são vários outros fatores. Ele inibe a absorção dos nutrientes, como o cálcio, o zinco. Então isso possivelmente, futuramente, pode estar causando aí uma osteoporose. Também dá para despistar o desejo pela bebida. Olha só que dica boa. Uma alternativa é você estar fazendo um suco de laranja, uma limonada, né? E estar acrescentando água gaseificada naturalmente, não artificial. Água gaseificada naturalmente. Então ela vai dar esse aspecto aí de gás, que a gente gosta mesmo, esse aspecto mais ácido. Alberto já entendeu os prejuízos do famoso refri e está maneirando. Na verdade, eu diminui bastante. Eu tomo em média 3 por semana, máximo. Latinha. Você começou a diminuir por conta de quê? Saúde. Sucos naturais, meu melhor. Tchau. Tchau.